É, e terça-feira foi de mais um dia de paralisação no CAPS. O centro de apoio sofre com a falta de repasses. Usuários e profissionais do CAPS 2 se reuniram na manhã desta terça-feira para um ato com muitas reivindicações. Nós precisamos, primeiro, credenciar os leitos do Raul Sertã e credenciar os serviços de saúde que já existem, o CAPS-I e o CAPS-AD. Nós precisamos, para isso, ter a equipe mínima, para poder receber os recursos, para que a gente possa fazer tudo isso que o pessoal está reivindicando aqui, as oficinas terapêuticas. Nós precisamos das residências terapêuticas. Tudo isso faz parte de um programa de saúde mental do SUS. Eles alegam que o município não tem feito o investimento que recebe do Estado, no valor de R$ 88 mil por mês. O setor tem carência de profissionais especializados em saúde mental. Tem uma conta que já tem 2 milhões acumulados da prefeitura, e aí a gente não entende por que as coisas não vêm. A gente está sem coordenação de saúde mental, porque a coordenadora, que era uma pessoa totalmente habilitada para o cargo, ela ficou 10 meses trabalhando sem ser nomeada, por uma questão burocrática, e a prefeitura decidiu, depois de 10 meses que ela já estava trabalhando, que não ia nomear ela. Então a gente está sem coordenação, e essa é uma outra questão também que prejudica bastante o nosso trabalho. A gente precisa desse contato, inclusive com o Estado, e precisa ter uma coordenadora. O prédio fica na Avenida Conte Bittencourt, e dá para ver que precisa de investimento na infraestrutura e em equipamentos. Alunos reclamam que as oficinas fazem falta, e os funcionários alegam que o salário que eles recebem está abaixo do que a prefeitura diz pagar. Eu estou indignada com esse salário, porque as pessoas que são capacitadas, que trabalham na prefeitura, dizem que nós estamos ganhando o salário base, mas o salário base que nós recebemos é 807. Esse não é o salário base. O salário é 937. As pessoas que estão achando que está certo, são pessoas que estão ganhando bem mais do que nós. Então isso não é justo. Grande carência na área de psiquiatria, para atender na rede pública municipal. Não existe um tratamento em saúde mental, que se fale só em remédio. Não. A gente fala em remédio junto com atendimento em oficinas terapêuticas, atendimentos em grupos terapêuticos, o atendimento psicológico e o atendimento psicossocial, que é fundamental. Você acha que o ideal hoje para a Friburgo seria um... Quantos BR psiquiátric? Veja bem. Se 1980 a gente tinha 7, o ideal seria que pelo menos 7. O CAPES atende 500 inscritos e nos 13 anos de fundação já ajudou a melhorar a vida de muitas pessoas. Por que o CAPES é importante para a sua vida? É por causa do meu tratamento. Faz bem que eu estive internada no Santa Lúcia, abaixando o tempo. Aí saí de lá e vim para cá. E aqui foi bom para você? Foi bom. É bom. Coisa boa. O que tem de bom aqui? Doutora. Doutora, Terezinha, psicóloga, cozinheira, todo mundo. Ulisse, todo mundo. O que nós pedimos aqui é só o básico. Respeito, dignidade e que respeite o programa do governo federal que os CAPES têm uma verba mensal, né? O de Friburgo recebe 80 e poucos mil. Com essa verba daria para implantar tudo o que precisa no CAPES. Eu faço tratamento há 13 anos, desde a inauguração. Eu sou ex-interna da Clínica Santa Lúcia. Tive 21 internações. E o CAPES, para mim, é uma segunda vida, né? É onde eu descobri meu direito de conseguir viver. Eu fui cadeirante, 6 anos. Tive anorexia profunda. Aí perdi os movimentos dos meus músculos e nervos. Fiquei internada 28 dias em coma. E depois comecei a fazer exercícios. Vim para o CAPES, comecei a fazer as terapias ocupacionais. E o CAPES hoje é minha segunda casa. O encontro foi na própria unidade. Em seguida, partiram para o prédio da Prefeitura. Com muito barulho, eles fizeram o possível para chamar a atenção do poder público. O que eles querem é a resposta da pergunta. Cadê o dinheiro? Entramos em contato com a Prefeitura, mas ainda não recebemos o retorno. Até a próxima.